Infestações, pede do poder, 150 pessoas são presas em Brasília, lembrando que lá para 2013, o MST fez a mesma coisa e não teve tudo isso não, né rapaziada? Teve essas prisões aí, isso não aconteceu, né? Ibanez Rocha, governador do Federal, pede desculpas ao presidente Lula, Agul, pede prisão em flagrante de Anderson, secretária de Segurança Pública do Distrito Federal, cara, tem muita coisa acontecendo, Pira pede reunião entre os chefes dos poderes após ato em Brasília, olha esse daqui, eu acho que muita gente não vai gostar, né, de ver isso daqui, né? Não admitiremos isso em São Paulo de estacísio feita após invasões e depredações no Distrito Federal. Manifestantes colocam fogo em criatura da polícia. Testo prende manifestantes, intervenção federal, é, meus amigos, essa semana aqui vai ser uma semana bem complicada, bem, né, muita coisa acontecendo aí, vamos ver no que que tudo isso vai dar, para você, se quiser ficar sabendo de tudo aí, né, já se inscreva em nosso canal aí, já deixa aquele like, a gente vai procurar estar trazendo as melhores, né, trazendo os melhores cortes aí para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso Brasil. Brasil, só lembrando, a Argentina está mais fake aqui no Brasil, a Argentina, os manifestantes do Exército, né, menos as notícias que saíram em sites aí, né, eu não vou, posso afirmar, que eu não sei, mas em sites saíram e expulsaram ministros, o presidente está sumido, o deputado está sumido, o Senado está todo mundo desaparecido por lá, né, é o que muitos sites estão informando, né, não posso aqui afirmar nada, porque eu não sei, eu sou apenas especulador aqui, né, rapaziada. Então, valeu nação, até mais.